Bom dia a todos, sejam mais uma vez muito bem vindos ao canal e espero que estejam preparados para esta terceira aula referente ao assunto Engine Vibration, ou seja, vibração de motor. Bem, na aula de hoje vamos abordar as metodologias de balanceamento, porém, antes de dar início a essa abordagem de balanceamento, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos que nos ajudarão a determinar se realmente estamos diante de uma vibração real ou de um problema de indicação. Então, vamos dar um enfoque especial a esse tipo de procedimento. Um outro procedimento que nós vamos falar também é sobre as formas de se corrigir uma vibração. Existe mais de uma forma ou recurso para se corrigir uma vibração. E também devemos determinar em qual deles vamos atuar, com qual deles vamos tentar reduzir ou corrigir essa vibração. Então, eu acho que essas informações são imprescindíveis e devemos focar nela. Mas antes mesmo de começar a questão do balanceamento, eu gostaria de chamar a atenção para mais um ponto, que é a real preocupação com a vibração. Muitas pessoas têm um enfoque de que o problema principal da vibração é as quebras que aparecem no motor. Obviamente que isso é importante, mas o fator mais agressivo da vibração do motor não são aqueles danos, aquelas quebras de brackets que aparecem. O dano principal é a perda da margem de EGT. O motor com vibração alta, ele tende a aumentar o seu EGT com rapidez. Por quê? Porque começa a acontecer um pequeno roçamento da ponta das blades da turbina com a carcaça. E isso aumenta o gap entre a ponta, o chip da blade e a carcaça, aumentando assim o nosso EGT, porque é preciso você queimar mais combustível para poder absorver mais energia do motor e com isso a margem de EGT, aquela folga que temos entre o EGT de decolagem e o EGT máximo, ela começa a se reduzir. E com isso o motor rapidamente se deteriora. Bom, colocado isso aí, vamos à nossa aula de hoje, então. Vamos então para a nossa terceira aula sobre vibração de motor. E eu resolvi aqui dar o título de Fun Engine Balance. E por que Fun Engine Balance? Pelo seguinte, embora nós saibamos que as vibrações de motor podem ser de Fun, de turbina, de compressor de alta ou de baixa, o balanceamento de um rotor, ele é um pouco restrito. Embora os fabricantes disponibilizem métodos de balanceamento também para a turbina de baixa, normalmente os operadores optam em fazer o balanceamento único do Fun, do compressor de baixa. Por isso, nós vamos falar aqui com foco no compressor de baixa ou no Fun, N1 especificamente. Bem, para poder falar do balanceamento de um motor, nós precisamos ter alguns conhecimentos que vão nos ajudar nesse balanceamento. O primeiro deles diz respeito ao Vibration Survey. E para que serve o Vibration Survey? O que é o Vibration Survey? Primeiramente, ele vai lhe ajudar a identificar o valor máximo de vibração que está dando. Identificar também em que RPM está acontecendo a vibração mais alta. E principalmente, se nós estamos diante de um problema de indicação ou de uma vibração real. Como é que isso é feito? O Vibration Survey, ele está descrito no manual de manutenção e ele nos sugere que nós façamos uma aceleração de motor a partir de um determinado ponto até um ponto mais elevado. Fazendo uma aceleração lenta ou pequenas paradas para avaliação. Isso vai depender muito do fabricante do que está no manual. Mas você pode fazer tanto uma aceleração bem lenta, de acordo com o manual, e avaliar os valores mais altos de vibração e RPM. Ou fazer uma aceleração parando a cada 5% de RPM ou 10% de RPM. Aquilo que você se sentir mais confortável durante a sua avaliação. E em cada um desses pontos, deixar o motor estabilizar e fazer uma leitura. Eu prefiro a segunda colocação, que é a de você fazer paradas a cada 5% ou 10% de RPM e fazer leituras e registros. Esse é um bom método para você fazer avaliação. E o que determina se nós estamos diante de uma indicação ou de uma vibração real? Bem, nós podemos dizer que uma vibração real é aquela que apresenta valores estáveis, sem oscilações, com o motor estabilizado. Ou então, que ela também apresente valores constantes para a mesma RPM. Então, são duas avaliações um pouco diferentes. A primeira, você vai parar o motor em uma determinada RPM, de preferência a RPM mais alta e deixar ele ficar ali durante um período de tempo, avaliando se apresenta oscilações ou se ela está estável. Na segunda, você pode fazer mais de uma aceleração para aquele mesmo ponto de RPM e avaliar se os valores encontrados na primeira, segunda e terceira, de preferência avaliação, eles também não variaram muito de valor, de intensidade. Então, essa é uma boa forma de você verificar se está diante de uma vibração real ou indicada. E isso é algo que o Vibration Survey, ele nos proporciona. Bem, em segundo plano, nós temos o que aqui? Uma definição. Uma vez você estando diante de uma vibração real, você precisa fazer uma correção. E a correção, normalmente, ela é feita através do que nós chamamos de Trim Balance, ou balanceamento do motor. Porém, existe uma outra forma, um outro subterfúgio, que muitas vezes ele se mostra útil para nós na correção de vibração, que é o Lubblade, ou lubrificação das bases das fan blades do motor. Como nós já vimos no vídeo anterior, a base das fan blades pode apresentar folga por desgastes com o tempo. E o manual prevê um processo de lubrificação dessa base, que serve para você preencher folgas, diminuir folgas na base da fan blade. Esse também é um recurso válido. Porém, fica a pergunta, quando utilizar um ou outro? Quando você deve trabalhar fazendo um Trim Balance ou um Lubblade? Bem, para poder entendermos melhor isso, vamos ver uma figura a seguir que vai nos mostrar um gráfico. Nesse gráfico, você vai observar o que? As anotações feitas em um Vibration Survey, e que apresenta a aceleração do motor e a desaceleração. E nós podemos ver que, tanto a aceleração como a desaceleração, apresenta valores de vibrações próximos. Nesse caso, nós optaremos por um Fan Trem Balance. Já a segunda figura, ela é um pouco diferente. Ela também apresenta a aceleração e desaceleração de um motor, porém, essa aceleração e desaceleração já não mostra valores próximos. A desaceleração apresenta um pico de vibração. Valores bem mais altos. Nesse caso, o motor está se comportando de forma diferente. Isso nos aponta para uma folga na base das Fan Blades, e aconselha-nos a fazer um Luby Blade. Então, dessa forma, fazendo o Survey, nós podemos determinar se estamos diante de uma necessidade mais provável de lubrificação ou de trimbalos. Podemos também optar por fazer as duas. Nada nos proíbe disso. Mas, nesse caso, eu optaria primeiro em fazer o Luby Blade e depois balancear o motor. Checar e balancear, se necessário ainda for, nessa situação. Bem, sendo assim, podemos caminhar para o Balance propriamente dito. E no Balance, nós temos mais de uma forma de fazer. Eu diria, formas diferentes para se fazer um balanceamento de acordo com o motor que está sendo operado. Então, eu diria que, a princípio, nós temos, hoje, nas aeronaves mais modernas, o sistema conhecido como One-Shot. E esse sistema, ele ainda é diversificado. Porque existem motores que você pode fazer um One-Shot. Quer dizer, fazer numa única tentativa, já balancear o motor. Uma única colocação de peso no motor. E ele ficar balanceado. Isso pode ser feito através da análise de um componente, um Analyzer. Que é instalado no motor ou na EVM. E vai te dar o resultado. Após você fazer uma única virada de motor, ele vai lhe dar o resultado. De pesos que você precisa colocar no spinner do motor. Para você poder fazer o balanceamento do fan. Existem também motores que nos dão a possibilidade de fazer o balanceamento. Através da nossa EVM. A própria EVM tem um programa de balanceamento. Onde nós vamos inserir dados de pesos no motor. E fazer um Hanap para que ela avalie a condição do motor. E então, ela nos dará a solução de balanceamento. A posição e quantidade de pesos a serem colocados ou retirados. Para que possamos balancear o motor. E na terceira opção do sistema One Shot. É um programa. Um onboard programa. Que é um programa que está inserido no próprio computador. Em um determinado computador da aeronave. Tem um programa inserido. Onde você pode fazer os seus cálculos e avaliações do próprio cockpit. Esse programa também vai lhe dar apenas uma opção. Normalmente, né? De peso para você colocar e posição. E você ao colocar esses pesos. Esses sistemas são bem efetivos. E corrigem normalmente o problema. Então, essas seriam as possibilidades de balanceamento mais comuns hoje em dia nas aeronaves que estão sendo lançadas. Porém, existe um sistema que é um pouco mais arcaico, mais manual. Que é o sistema Three Shot Plot. Onde, através de processos manuais, de cálculos e plotagens de valores. Nós fazemos o balanceamento do motor. Eu utilizei esse processo durante muitos anos. E adquiri boa experiência nele. Muita experiência. Fui instrutor nesse processo. E digo que é um processo também eficaz. Ele me deu resultado praticamente sempre. Até às vezes não na primeira tentativa. Mas sempre conseguimos resultado nele. Porque é um processo matemático. Ele só depende, é da sensibilidade de quem está fazendo ele. Então, esse processo você precisa fazer pelo menos três tentativas. Você irá colocar um peso tentativo para você adquirir informações. Porém, eu não vou abordar esse processo nesse vídeo. Ele será um assunto para o nosso quarto e último vídeo. Onde eu vou fazer uma abordagem detalhada desse processo. Pois, hoje em dia, ainda temos muitas aeronaves em operação e motores. Que dependem desse processo para se fazer um balanceamento. Então, até o próximo vídeo. E não se esqueçam de dar o seu like se gostaram das informações desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Porque é muito importante para mim. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo com a abordagem do sistema 3ShotPlot.